Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro e o Diário do Rocío está chegando até você. Hoje é dia de Missa do Santíssimo aqui no Santuário. Nós temos às 18 horas e também às 20 horas. É a primeira quinta-feira, o primeiro dia, na verdade, depois da quarta-feira de cinzas que nós celebramos ontem. Ontem nós recebemos as cinzas e quando você recebeu, o padre, o ministro, o missionário colocou as cinzas sobre a sua cabeça e disse Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o tempo da conversão, um tempo muito bonito que a gente tem agora, 40 dias para esse processo de conversão. Um processo mais forte, um tempo diferente, que propicia isso para que a gente possa buscar. Um dos meios que a igreja nos oferece é a Santa Confissão, o Sacramento da Reconciliação, que é um dos sacramentos mais bonitos da nossa igreja e que você tem direito a fazer. Então, a dica que eu dou para você, já começando agora a quaresma, aproveite esse tempo de início, já faça uma revisão de vida. Daqui uns dias, quando você sentir que já fez a revisão de vida, procure um sacerdote, procure um padre da sua confiança, que você conhece aí na sua cidade e faça uma boa confissão. A igreja católica nos orienta que a gente precisa se confessar periodicamente, mas a gente precisa se confessar de modo muito especial na quaresma, que é agora, preparação para a Páscoa, e também no Advento, que é a preparação para o Natal. Eu desejo para você, então, de coração, que você possa viver um tempo muito bonito e que esse tempo produza frutos na sua vida espiritual, tá certo? Qualquer coisa, nós estamos aqui no santuário, nós missionários redentoristas, para atender você em confissão, é só você ligar na secretaria 34232020, marcar o seu horário, porque é bom, aquele horário é seu, aquele tempo é seu, e você fique à vontade para confessar. Nós somos aqui três padres, três sacerdotes, que estamos aqui à disposição para atender você. Se você não mora aqui, você pode procurar o padre aí da sua cidade. Mas não se esqueça, não deixe passar esse tempo sem fazer uma boa confissão, tá certo? Olha só, nós passamos aqui, em alguns programas anteriores, mensagens de padres, de pessoas que acompanham a nossa vida em algum lugar, seja o padre Celso lá nos Estados Unidos, o padre Reginaldo lá em Campo Grande, e hoje nós vamos ouvir uma mensagem também muito bonita, do missionário leigo redentorista, o Luiz, que mora lá em Campo Grande, e ele assiste sempre o programa nosso, e agora vamos ouvir a mensagem dele para você. Olá, queridos devotos da Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio, me chamo Luiz Antônio, sou missionário leigo redentorista, participo aqui no santuário dedicado à Padroeira do Mato Grosso do Sul, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. Hoje, neste Diário do Rocio, quero pedir a ela, que é a Rainha do Paraná, que interceda junto a seu Filho Santíssimo Redentor, em favor de todos vocês, queridos irmãos paranaenses, acumulando-os sempre de bênçãos e de saúde. Para que sejamos sempre anunciadores da copiosa redenção e das glórias de Maria, exercendo sempre o nosso batismo em nossas comunidades, na nossa família, para que juntos possamos sempre crescer na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Um grande abraço, que Nossa Senhora do Rocio seja sempre a nossa mãe e intercessora. Muito obrigado, Luiz, pela mensagem. Deus te abençoe. Bom trabalho aí em Campo Grande, no santuário estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e também junto aos missionários leigos, redentoristas. Muito bem. Agora vamos fazer a bênção da água, para esse dia especial de quinta-feira, e a bênção também dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção, que expressam nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Lembrando que hoje, então, temos duas missas aqui no santuário, com a bênção do Santíssimo, às 18 horas e também às 20 horas, e eu vou rezar por você, que sempre nos acompanha, que sempre deixa aqui embaixo o seu comentário, e pede aí as nossas orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco,